Oi pessoal, sou Bernardo Alves, sou a Grécia do curso de Publicidade e Propaganda da UFRB. Atualmente trabalho de home office, que eu trabalho em uma agência aqui em Salvador, e venho através desse vídeo passar uma palavra de conforto para vocês, porque eu sei que o futuro agora está muito incerto, mas de todas essas incertezas, eu tenho uma certeza de que a UFRB vai estar lá para acolher vocês com tudo isso passado. Porque um dia eu já fui como vocês, de estar chegando e eu carei uma greve enorme, e tive todo o apoio da UFRB, não só uma, porque eu passei por várias greves. Mas enfim, o que eu quero dizer é que dificuldades existem, mas para mim desistir nunca foi uma opção, eu sempre quis isso, e eu estou muito irrealizado em ter formado na UFRB, e ter tido essa experiência maravilhosa que eu tive lá. Então eu digo para vocês que não desistam agora, sabe? Muita coisa vai acontecer ainda, tem muita água para rolar, tudo isso vai passar, e... Fiquem bem, cuidem de vocês, das pessoas próximas de vocês, se puder, fiquem em casa, e... Já deu tudo certo, gente. É só esperar passar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, e não desistam dos seus objetivos. E aí E aí Obrigado.